Olá, amigos e amigas do canal! Vamos agora ao nosso vídeo 3 do tapete Duas Rosas. Nós estamos fazendo o passo a passo desse tapete. Se você quiser acompanhar ele desde o começo, é só entrar aí embaixo, na descrição do vídeo, e clicar no link do primeiro, assim por diante, tá? Ou na playlist, você vai encontrar todos os vídeos, assim que eu vou postando, tá? Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Dando início à carreira 38, nós vamos fazer os 4 pontos altos, que a gente sempre faz nas laterais de todas as carreiras, menos na carreira 37, que foi uma pontuação grande, tá? Então, agora, eu terminei os 4 pontos altos. Como eu falei, eu vou mostrar como que eu vou fazer os 2 pontos novos aqui nesse tapete, mas ele não é novo, vocês já conhecem, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer um lacê, que é 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, 3 correntes. Na terceira, eu faço o meu ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, 3 correntes. Na terceira, eu faço o meu ponto alto. Formei um lacê. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Dou a laçada, conto 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta argola, eu faço o meu ponto alto. Formando o meu bloco duplo. Eu sempre dou o nome nesse bloco, que na verdade são 2 bloquinhos aumentado de bloco duplo, tá? Então, agora vocês vão ver a mais. Essa pontuação e essa aqui. Aí, eu não vou mostrar mais. Eu vou fazer direto e falar pra vocês, ok? Dando sequência na carreira, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloquinho, sete pontos altos, Um bloquinho, dois bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, 40 pontos altos, Um bloquinho, dez pontos altos, um bloquinho, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, Um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho, um lacê, e por último, quatro pontos altos. Terminamos a carreira 38. Carreira 39. Vamos iniciar com quatro pontos altos, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um bloquinho, um bloquinho, dez pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, quatro bloquinhos, vinte e cinco pontos altos, sete bloquinhos, sete pontos altos, dois bloquinhos, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, e por último, quatro pontos altos. Terminamos a nossa carreira 39, carreira 40, dando início com quatro pontos altos, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, treze pontos altos, um bloquinho, um bloquinho, 19 pontos altos, um bloquinho, 19 pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, três bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, e por último, quatro pontos altos. Terminamos a carreira 40. Carreira 41. Dando início com quatro pontos altos, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, um bloquinho, 19 pontos altos, dois bloquinhos, 22 pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, e por último, quatro pontos altos. Terminamos a carreira 41. Carreira 42. Iniciando com quatro pontos altos, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, dez pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, quatro bloquinhos, dez pontos altos, dez pontos altos, dois bloquinhos, dez pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, dois bloquinhos, treze pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, dois bloquinhos, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, e por último, quatro pontos altos. Terminamos? Terminamos a nossa carreira 42. Carreira 43. Dando início com quatro pontos altos, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, dois bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, treze pontos altos, dois bloquinhos, dez pontos altos, dois bloquinhos, treze pontos altos, dois bloquinhos, dois bloquinhos, dez pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, tempo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 4 bloquinhos, 22 pontos altos, 2 bloquinhos, 25 pontos altos, 1 bloquinho, 1 lacê, 1 bloco duplo, 1 lacê, e por último, 4 pontos altos. Terminamos a carreira 44. Carreira 45, dando início com 4 pontos altos, 1 bloco duplo, 1 lacê, e observe que esse lacê aqui, ó, foi feito já em cima dos pontos altos da carreira anterior. 10 pontos altos, 4 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 22 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 13 pontos altos, 1 lacê, 1 bloco duplo, 1 lacê, 1 bloco duplo, 1 lacê, 1 bloco duplo, e por último, 4 pontos altos, e por último, 4 pontos altos. Terminamos a carreira 45. Carreira 46. Na carreira 46, iniciando com 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 1 bloco duplo, 2 bloquinhos, 1 bloco duplo, 2 bloquinhos, 1 bloco duplo, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 2 bloquinhos, 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 1 bloco duplo, 1 bloco duplo, 1 bloco duplo, 1 bloco duplo, 2 bloquinhos, 1 bloco duplo, 1 bloco duplo, 2 bloco duplo, 1 bloco duplo, 2 bloquinhos, e por último, 4 pontos altos. Terminamos a carreira 46. carreira 47. Vamos iniciar com 43 pontos altos, 1 bloco duplo, 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 1 bloco du sete pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, e por último, 49 pontos altos. Terminamos a nossa carreira 47. Bom, gente, estamos agora na carreira 48. E na carreira 48, vai ter que ter uma grande diminuição. Então, introduzindo a agulha na argolinha, e começar a fazer os pontos baixíssimo. Gente, eu vou andar 49 argolinha. Então, eu já fiz a primeira, aí eu faço a segunda, terceira, e assim por diante, até chegar nas 49. Bom, gente, olha, eu andei em ponto baixíssimo toda essa parte aqui, ó, até chegar aqui. Aí, chegando, eu fiz as 49, andei em ponto baixíssimo 49 argolinhas. Agora, chegando nessa parte aqui, eu faço uma, duas, três correntes. Dô a laçada, e faço um ponto alto, dando início a sete pontos altos. Terminei os sete pontos altos. Dois bloquinhos. Sete pontos altos. Dois bloquinhos. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Sete pontos altos. Dois bloquinhos. Dezesseis pontos altos. Dois bloquinhos. Dez pontos altos. Para finalizar a carreira. Gente, observe que aqui no final, teve uma grande sobra, olha. É, terminando o último ponto alto dos dez pontos altos. Aí, vocês vão contar aqui embaixo, pra confirmar, as argolinhas ou ponto alto, tem que dar 42 argolinhas ou ponto alto. Que é o de sobra. Então, sobrou no fim da carreira e no começo, tá? Vamos pra próxima. Carreira 49. Carreira 49. Carreira 50. Carreira 50. Carreira 50. Vamos dar início com 13 pontos altos. Dois bloquinhos. Dois bloquinhos. Dois bloquinhos. Dois bloquinhos. Dois bloquinhos. Sete pontos altos, um bloquinho, e por último, 19 pontos altos. Gente, observe que aqui no final dos 19 pontos altos, sobrou três argolinhas, ou três pontos altos, se vocês contarem aqui, tá? Então, teve diminuição só no fim da carreira. Terminamos ela. Vamos pra próxima. Gente, vamos dar início à carreira 52. Então, vamos lá. Na carreira 52, vai ter uma diminuição. Introduzindo a agulha na argolinha, eu vou andar em ponto baixíssimo na primeira. Na segunda. Terceira. Quarta. Chegando na quarta argolinha, eu faço uma, duas, três correntes. Dou a laçada, e aqui, ó, no ponto alto do lado, eu dou início ao meu ponto alto, fazendo um total de dez pontos altos. Um bloquinho, sete pontos altos, dois bloquinhos, dezenove pontos altos, dois bloquinhos. Temos, sete pontos altos, sete pontos altos, um bloquinho, e por último, dez pontos altos. Terminamos a nossa carreira 52. Carreira 53. Carreira 53. Vamos lá. Dando início com dez pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, oito bloquinhos. E por último, dez pontos altos. Gente, observe que aqui no final teve uma sobra. Sobrou doze argolinhas, ou aqui tem dez pontos altos, com mais duas argolinhas, dá doze no total, tá? Então, se vocês contarem aqui. A sobra foi só no final, no começo não teve. Carreira 53 finalizada. Carreira 54. Na carreira 54, teve uma diminuição. Então, eu andei em ponto baixíssimo, como eu já mostrei aí na, numa carreira anterior. Até chegar, ó, eu andei, eu fiz aqui, essa, essa, até chegar na quarta argolinha, tá? Eu pulei, eu andei na primeira, segunda, terceira, quarta. Chegando na quarta argolinha, eu fiz as três correntes. E dei início com vinte e dois pontos altos, dois bloquinhos, treze pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos. No final, não teve diminuição, tá? Só lá no começo. Terminamos a nossa carreira 54. Carreira 54. Carreira 55. Gente, na carreira 55, teve uma diminuição. De uma, duas, três, quatro argolinhas, ou quatro pontos altos. Na quarta argolinha, eu fiz três correntes, e dei início a dez pontos altos. Um bloquinho. Treze pontos altos. Um bloquinho. E por último, vinte e dois pontos altos. No final, gente, não teve diminuição. Então, só lá no começo. Terminamos a nossa carreira 55. Carreira 56. Na carreira 56, gente, teve diminuição. Então, eu andei em ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argola. Na sétima argola, eu fiz três correntes, e dei início a treze pontos altos. Um bloquinho. Um bloquinho. Treze pontos altos. Um bloquinho. E por último, dez pontos altos. E aqui no final, sobrou uma, duas, três argolinhas, ou três pontos altos. Então, teve diminuição lá no começo e fim da carreira. Terminamos a carreira 56. Carreira 57. Eu vou ter uma diminuição também. Então, introduzindo a agulha na argolinha, eu vou andar em ponto baixíssimo na primeira argola. Na segunda. Na terceira. Até chegar na argolinha 16. Tá? Chegando nela, vocês param. Eu dei o espaço de 16 argolinhas. Andei até a argolinha de número 16 em ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma, duas, três argolinhas. E aqui, ó. Três correntes. Aqui na argolinha do lado, eu faço um ponto alto. Vou fazer um total de sete pontos altos. Já fiz quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Pronto. Terminei a carreira. A 57 é só esses sete pontos altos. E aqui, ó. No final, sobrou 18 argolinhas ou pontos altos. Se vocês contarem aqui, uma por uma, cada argolinha ou ponto alto, tá? Então, a carreira 57 finalizada. Esse lado do tapete, nós terminamos. Já pode cortar a linha, já pode arrematar esse lado. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Bom, gente, nós fizemos, mais ou menos, deixa eu pôr a agulha aqui, ó. Nós fizemos essa metade aqui. Se vocês abrirem aí o seu tapete, colocar ele, eu ainda não olhei ele no chão, tudo bonitinho, tá? Se vocês colocarem, vocês têm isso aqui, ó. Agora, na próxima aula, nós vamos dar início nessa outra parte aqui. Tá bom? Então, uma amiga me perguntou aí nos comentários como que fazia que ela queria menor. A única sugestão que eu dou de fazer menor ele seria, se ela quiser, se você que está interessado nisso quiser, fazer só essa metade, você entendeu? Faz essa metade separada, aí depois, na hora que chegar o biquinho, que nós vamos fazer os biquinhos aqui na lateral, faça o biquinho, faça aqui, e aí fica com um tapete menor. E aí, se quiser fazer a outra parte separada também, tem as duas partes separadas. Se quiser fazer ele inteirinho e fazer as duas partes separadas também, aí vai formar um jogo, né? Aí, fica opcional. Então, essa é a dica que eu dou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ajuda aí, dá um joinha, porque esse joinha ajuda pra caramba o canal. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, por favor. Ative o sininho para as notificações. E se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. E até a segunda parte. Deus abençoe a todos nós.